E chegou a hora do ressoar gente, que vai dar água na boca, viu? Esse quadro que é pura inspiração. E hoje nós vamos conhecer a história de empreendedorismo do Luiz Kinderé, que começou bem novinho vendendo brownies na escola e se tornou um empresário de muito sucesso. Acompanhe comigo. Então, o meu nome é Luiz Kinderé, eu sou mais conhecido como Luiz do Brownie hoje em dia, perdi meu sobrenome. E a minha história empreendedora começou quando eu tinha 15 anos, no colégio de 13 anos, que era o colégio onde eu estudava, no Rio de Janeiro, na Gávea, perto da PUC, né? A colégio de aplicação da PUC. E eu não sou cozinheiro, diferente do que as pessoas pensam. Eu tinha essa receita de brownie, que era de uma amiga minha. Eu não cozinhava, eu ensinei pra minha empregada, eu sei que trabalha na casa dos meus pais na época, pra ela fazer pra eu comer, tomar uma refeição ali, levar pra merenda do colégio. Comecei a levar, meus amigos começaram a pedir. Um dia meus amigos meio que brigaram, não brigaram de fato, né? Mas eu falei, pô, mas você comeu ontem e tal. Aí eu falei, pô, você me deu a luzinha do empreendedor, eu falei, cara, mas eu vou levar uma marmita cheia de brownie pra vender. No começo era só a minha sala, depois foi a minha série, depois foram pessoas de outras séries, até o momento que tinham diretoras e professores vindo comprar comigo na sala. Aí tem uma história engraçada, que eu contratei a minha primeira funcionária, que é uma grande amiga minha, que era funcionária, era totalmente informal, porque eu gastava o meu recreio inteiro vendendo brownie, eu queria jogar bola. E aí eu contratei ela, ela ganhava um variável das vendas e eu conseguia ter o meu recreio. Eu fiquei três anos vendendo no colégio, então eu comecei com 15, e aí isso foi tomando uma proporção cada vez maior, começou a sair do colégio, então eu já recebia pedidos de aniversários, ou pessoas que não eram do colégio. E aí como eu ainda era menor de idade, eu não tinha carro, eu fazia todo o transporte via ônibus e skate. Até que ficou pequena a minha casa. Eu não morava numa casa muito grande, a casa tem 80 metros quadrados, eu dividia quarto com o meu irmão e morava com meus pais. Então eu produzia na cozinha, eu embalava na sala e eu estocava no corredor. Quando chegou esse momento, a gente sublocou uma cozinha, a gente não tinha dinheiro suficiente para montar a nossa própria fábrica, eu gastava mais mensalmente, mas não tinha aquele investimento inicial tão alto. A gente passou um ano nessa cozinha sublocada, e aí juntou um pezinho de meia e aí conseguiu abrir a nossa primeira fábrica. Então eu tinha 28 metros quadrados, a gente chegou a trabalhar com 12 pessoas lá dentro. Eu passei um ano nessa nossa fábrica, que me deu capacidade de crescer bastante, porque como a fábrica era nossa, a gente comprou os nossos equipamentos, quando tinha um pedido muito alto, ou era Natal, ou era Páscoa, eu conseguia virar à noite lá trabalhando, coisa que eu não conseguia fazer quando a cozinha era sublocada. Então esse momento talvez tenha sido o momento que a gente mais cresceu proporcionalmente na empresa, não quantitativamente, e talvez tenha sido um dos momentos que eu mais pensei em desistir, paralelamente a isso. Porque aí foi aí que eu formalizei a minha empresa. E aí foi muito difícil. Os dados não são muito claros, você tem o famoso custo Brasil, então você gasta muito dinheiro para fazer isso, você não tem tanto suporte. Então foi o meu primeiro grande momento em termos de cogitar de existir, de fato. Falar, cara, será que eu quero mesmo isso? Cara, eu estou com 21, 22 anos. E aí a gente ficou um ano nessa cozinha sublocada, depois um ano na nossa fábrica própria de 28 metros quadrados, que a gente formalizou bonitinho, começou a contratar mais gente, começou a contratar cozinheiro, motorista e tal, e o negócio começou a tomar uma proporção um pouco maior. Quando você é formal, eu posso ir no posto de gasolina aqui da frente e falar, cara, você não quer botar o Brown aí para vender no seu estabelecimento? Então eu trago um novo campo de atuação, novas praças, e aí isso possibilitou a gente crescer muito nesses anos, porque era um novo mercado, né? E aí a gente juntou mais um parzinho de meia e alugou uma fábrica, que aí já parecia um pouco mais uma fábrica, já parecia uma cozinha industrial, que era a Praça da Bandeira, também no Rio de Janeiro, onde a gente está até hoje, na verdade. Só que a gente alugou essa fábrica de 200 metros quadrados, ficou lá durante dois, três anos, mais ou menos, e aí a gente alugou a fábrica do lado, que tem 900 metros quadrados. Então hoje a gente tem 1.200 metros quadrados de estrutura Fabril, no Rio de Janeiro, 60 e alguma coisa funcionários, quatro lojas próprias, Leblon, Laranjeiras e Praça da Bandeira, todas no Rio de Janeiro, essa aqui na Vila Madalena, com a Miguel Rodrigues, 35. Onde estamos? Então são nossas quatro lojas próprias, a gente tem mais de 2.000 pontos de venda entre Rio, São Paulo e Brasília. Então, desde muito cedo, eu sempre fui chamado para palestrar. E eu sempre gostei muito de palestras, como falei, o tema empreendedorismo é uma coisa que me atrai muito. Eu passei cinco anos dando muitas palestras em universidades, em consultorias e tudo mais, e eu dava palestras de graça, porque, meu mal é o meu tempo falando, eu também, aquilo divulga o meu trabalho, eu tinha mais tempo na época do que eu tenho hoje, hoje minha agenda é muito mais corrida devido à quantidade de coisas que eu tenho que fazer, e aí ao longo disso isso virou um trabalho. Eu acho que todas essas demandas, até a do Brown, tudo meio que foi acontecendo. Então, assim, quando você recebe um pedido, você pô, Luiz Mendes dá com isso aqui, pô, Luiz Mendes dá com isso aqui, pô, Luiz Mendes dá com isso aqui, cara, legal, cara. Isso aqui tem uma oportunidade, tem muita gente me pedindo a mesma coisa, que foi como começou a palestra. Então, essa parte de consultoria e cursos também veio de uma demanda que não fui eu que quis criar, pô, legal, cara, agora eu quero dar curso, agora eu quero dar consultoria. Eu comecei a receber pedidos de consultoria e aí eu comecei a ajudar da maneira que eu podia, óbvio que eu tenho minha limitação de tempo, mas respondo e-mail, ouço, ligo e falo, até esse momento que eu tinha que priorizar, cara, legal, eu não consigo mais fazer isso. E aí continuou chegando pedido, cara, então, cara, isso aqui vai ser uma outra frente de business pra mim, é uma outra fonte de receita, é um novo negócio que eu consigo fazer aqui mesmo. Eu acho que o primeiro grande marco da nossa empresa em termos de preocupação ambiental foi quando eu produzi na minha casa, e minha casa era pequena, como eu falei, e aí eu comecei a juntar todas as latas de achocolatado, porque era uma lata de aço e tal, eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa com isso. E paralelamente a isso, tinha uns amigos meus que iam lá pra casa ajudar, quando eu não tinha dinheiro, eu falei, pô, cara, vem aqui e tal, mas daqui, eles ficavam me ajudando a embalar, a produzir, e aí eu pagava eles com as bordinhas do tabuleiro, que é a parte mais crocante, e juntando todas as latas no corredor, então minha casa já era caótica, comecei a juntar lata vazia no corredor. Até que o amigo meu falou, cara, por que você não bota as casquinhas do brownie dentro dessa lata e começa a vender? Foi assim que a gente criou o Veneno da Lata, que hoje é o meu produto mais vendido. Então a gente pegou duas coisas que teoricamente tinham pro lixo, que eram as aparas, que a gente até comia, distribuia, mas muitas vezes acabavam pro lixo, com a lata do achocolatado, que também é pro lixo, a gente botou o produto e dobrou o nosso fotograma na época. Então eu acho que isso ficou muito intrínseco na nossa empresa e isso acabou abrindo novas possibilidades pra gente em termos de olhar o próprio lixo como uma possibilidade. A gente começou a receber essas latas hoje, elas não são mais achocolatado, porque eu virei uma empresa formalizada, eu preciso ter regulamentação da Anvisa e três pontinhos. mas eu recebo as latas em pallets, que são aquelas estruturas de madeira grandes e aí a gente criou uma marcenaria dentro da nossa fábrica onde a gente produz móveis, então todos os móveis aqui da loja são feitos com os pallets que foram enviados lá pra fábrica. Então essa história de a gente olhar o lixo como uma oportunidade, isso de fato acontece com muita frequência lá dentro, porque a gente criou uma marcenaria. Primeiro eu achei que fosse engano, na verdade, me ligaram e falaram pô Luiz, aqui é da Forbes, aí eu falei, cara, legal, você ligou pro Luiz errado, porque eu sou um cara que vem do Bolinho aqui, tem uma fabricazinha, mas cara, Forbes é onde aparece o Bill Gates, o Elon Musk, os caras que eu me inspiro eu leio na Forbes, então quando eles me ligaram eu fiquei até meio assim, cara, tem certeza que você tá falando com a pessoa certa? Então foi uma honra, cara, então há quatro anos atrás eu fui eleito um dos trinta jovens mais promissores do Brasil pela revista Forbes, o que me abriu vários campos novos, o que foi muito legal, me trouxe muita credibilidade pro meu trabalho também, então foi uma coisa muito importante assim pra mim. Eu acho que pra quem quer empreender tem duas coisas que eu acho muito importantes, eu acho que mais importante que eu fazer um estudo, não manosprezando o estudo, é você fazer, é você botar na rua, então eu acho que o empreendedor é o cara que faz, o cara que erra rápido, porque a gente vai errar, e o empreendedor é o cara que precisa aceitar o erro, não ficar se martirizando e falar legal, cara, eu errei, o que eu faço agora o mais rápido possível pra eu melhorar esse erro? A única coisa que eu vi em comum entre todos os empreendedores que eu conheço é persistência, então é, essa pra mim é a principal, vai ter hora que você vai achar que não vai funcionar, que você quer desistir de tudo, mas quem chegou em lugares grandiosos precisou sempre de ajuda de pessoas e sócios quando a minha empregada e persistência, porque o caminho não é fácil. Luiz, parabéns, principalmente por não esquecer de quem estava do seu lado lá no comecinho, né? Gratidão é um dos sentimentos mais nobres do mundo, muito sucesso pra você, viu?